Olha aí galera, canal Pesca e Turismo tá aqui ó, no ponto de pesca bacana aqui de Porto Seguro Olha aí, dá uma olhada nisso Dá uma aproximada aqui pra você ver melhor Olha aí, local aqui pra pesca, aqui onde eu estou é um tanto perigoso né Essas pedras são pedras soltas, tá vendo, mas aqui ó, um local bacana, um local fundo, um local da robalo Mas olha aí ó, isso aqui é um local perigoso, tá vendo, olha aí, já atravessei isso tudo aí Mas pescaria é isso, é aventura né Então, tá aqui ó, deixa aqui um registro bacana, olha aí ó, a balsa chegando ali, tá vendo Aí ó, a balsa chegando Vamos voltar lá Olha lá, o centro de Porto Seguro tá do outro lado Ali ó, passarela do Descobrimento, olha aí a passarela lá, olha aí a passarela do Descobrimento Tá vendo, bacana Bacana Aí, um lugar legal, beleza Aqui dando uma, uma linhadinha aqui, jogando uma isca aqui ó, batendo um disco artificial aqui nesse espaço Pescaria de plugue, já botei também aqui um camarãozinho com jig head Até agora bateu, bateram dois obalos, um xarel e um vermelho Beleza? Vou tentar de novo aqui Valeu, um abraço